Agora voltamos com Stickman Você se lembra desse né Eu tava no 1, 2, 3 E a gente jogou no 30 Agora liberou Pera aí É só Porque tem um cadeado aqui Então bora ir nessa fase Na verdade você se lembra Da fase passada né A gente foi na torre Eiffel A gente foi na torre Eiffel do Roblox E também aqui E eu acabei parando Algumas dessas fases Que você não viu Tá lá no meu Youtube É só pesquisar Ah eu não matei todo mundo Sabia que você tava aí Bandido Sabia que você tava aí bandido O que que eu pego? Catando o troço Os dois Não Só vai Galera quando a minha mão Faz tempo né Acho que eu já contei Essa história pra vocês Eu acho Quando eu tava jogando Roblox Tá lá no Tik Tok É só ver Eu tava jogando O elevador do terror Que era macabra Velho Daí eu falei Daí eu falei A minha mãe vai comprar Uma lanterna Que vai demorar um pouco Pra chegar E quando eu chegar A gente vai fazer série De Little Nightmares Que você não conhece Eu vou deixar na descrição Aqui Do vídeo Que eu vou ganhar Uit A coisa me mandou mensagem Credo Que daí eu gravo Daí eu falo na descrição Vai demorar Pra ganhar A lanterna O Little Nightmares É um jogo Que eu tenho No videogame Só que eu não vou escrever Na descrição Já tá avisado E embora Eu mostro O que que é Little Nightmares Só que eu gravei Um vídeo Pro YouTube Jogando Eu tenho O 1 e o 2 Deixa aqui nos comentários Que que você prefere O 1 ou o 2 Eu não sei Se vocês recebem Mais Comentários Já tá avisado Ah Ah O troço Ah Não quero não Bônus 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 Sei lá O que que é Bora galera Sai Ai Morri Ai Você tá da brincadeira Que eu morri Sai Sai O que que significa Essa bolha A gente fica presa Ai Sai Julesvaldo O Julesvaldo Tá aqui Sai Julesvaldo Pega o coração E vai Toma ai Toma Toma Queridão Vai morrer Sai Sai É você contra eu Agora Vai Vai Sai Pega E vai Que tiver Fiquei fininho De novo Galera Fiquei fininho De novo Fiquei fininho De novo Ai Sai Eu quero Não quero perder O fininho Eu fiquei fininho De novo De novo Eu fiquei fininho Na verdade Que faz Eu já fiquei fininho Eu acho que duas vezes Foi agora Sai Julesvaldo A minha perna As minhas duas pernas Na verdade Toma Toma Sai Sai Essa arma Minha Pega dele Agora E vai Tóxico Uau Eu fiquei Com um Cabeção Eu fiquei Com um Cabeção Veio Que doido Fiquei com um Cabeção Fiquei com um Cabeção Ai Ah Você quer tomar Então Então vai Ah O cara já morreu Nem deixou Nem deixou Eu matei ele Tchau Pegar Pegar a katana E vai Não Normal Eu tô voltando Normal Normal Por que Olha Olha Eu tô ficando mais pequeno Minha perna Minha perna Sempre dá alguma coisa de errado Ah Eu tô preso Calera A minha setinha Eu não tô controlando A minha setinha Tá maluca Deixa eu mostrar aqui A minha câmera Aqui Ó Pra vocês verem Tá bugado Mesmo Ó Aqui ó Tá o troço Ele tá bugado Eu não tô mexendo Nem nada Tá bugado Véi Eu tenho que reiniciar O troço Porque o troço Tá bugado Ah Era Só clicar Na tela Sai Vai morrer Pega a vida E vai Morreu Vira verde Fiquei pequeno Sempre dá alguma coisa de errado Quando eu fico verde No elevador Deixa eu tirar a câmera Aqui Só vai Emporrer a costa As costas Do cara Ai Mas agora Valeu Por um chutão Você me deu um chutão Era isso que eu ia fazer Ó No próximo Você lembra Daquele vídeo Né Ó Te deixo na mão Eu te deixo mesmo Tá Só vai Mas eu te deixo Tá Quando você precisar De uma ajuda Eu te jogo De uma ponte Sai 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 bicho feio Peguei a poção Atira em mim Eu fiquei Magrando E agora Eu fiquei A minha cabeça Eu fiquei Bugou Bugou a música Bugou a música Mas Eu não entendi Por que tem arma aqui É minha Onde que eu joguei Erraram Pulou de uma ponte Cai no chão Só vai Minhas costas Tava tentando Subir Mas não conseguiu Por que era só Mirar pra cima Só vai Sasuke Voltou né Então vai Onde que o troço Não Miram Ah sério que eu perdi O troço Eu fui muito longe Tinha que chegar perto Pra dar o efeito Sonoro Efeito sonoro Não existe essa coisa Quase Mais ou menos Só pro cara morrer É um teste Juliette Vem Você acredita Que eu tô atirando Em eu mesmo Faz o esquema De ficar voando Ah é muito legal Fazer esse esquema É mais legal Errou Acertou Galera Eu acho que eu vou ficar Pro próximo vídeo Falou Tchau Bom Tchau Tchau